É muito comum quando alguém vai montar o primeiro PC Gamer aqui no Brasil que o computador escolhido seja um com os gráficos integrados Vega 7 que já dá conta de olhar muito jogo, tem um bom custo e benefício e te dá margem para colocar uma placa de vídeo dedicada e melhora bastante o desempenho do seu computador nos jogos Galera, eu sou o Linho e no vídeo de hoje vamos ver uma lista com as melhores placas de vídeo para a gente usar com a Vega 7 Essa lista vai valer tanto para quem tem o Ryzen 5, o 4600G, quanto o 5600G e o 5600GT e até quem possui o Ryzen 7 5700G pode utilizar as placas de vídeo dessa lista Então se você está pensando em qual placa de vídeo comprar para colocar no seu PC esse vídeo é para você Vamos começar então a lista com algumas placas que não valem a pena para você combar com o seu 5600G Como é o caso da RX 550 que entrega o mesmo desempenho da Vega 7 e em alguns momentos pode até entregar menos FPS Outra placa popular ainda do mercado brasileiro também que na minha opinião não vale a pena pois o upgrade vai ser bem baixo, na casa dos 15% é a GTX 750Ti Obviamente placas menos potentes que essas duas não são recomendadas Mas agora vamos abrir a lista de placas que eu indico como a bem popular aqui no Brasil Mas antes não deixe de se inscrever aí no canal, não precisa não perder nenhum vídeo aqui E vamos falar da RX 580 2048 SP Sim rapaziada, essa placa aqui antes poderia ser encontrada por 300 reais Hoje em dia ela está bem mais cara, custando 650 reais lá no AliExpress com estoque aqui no Brasil E 750 reais aqui no mercado brasileiro Essa placa de vídeo tem um desempenho cerca de 3 vezes superior que a Vega 7 E já é uma excelente escolha para quem quer jogar jogos AAA em 1080p Uma qualidade gráfica bem bacana A RX 580 vai te permitir jogar a grande maioria dos jogos recentes A única ressalva fica por conta do Alan Wake 2 Que ainda não se dá muito bem com essa placa de vídeo Mas no geral é uma excelente escolha de upgrade sem que você gastar muito Com 15% a menos de desempenho que a RX 580 E custando no Brasil 50 a 100 reais mais caro A gente tem a dupla de placas de vídeo que são bem equivalentes Do lado da AMD a gente tem a RX 6400 Enquanto do lado da Nvidia a gente tem a GTX 1650 Custando a faixa dos 800 reais essas duas placas Apesar de entregar um pouco menos desempenho que a RX 580 no geral Elas tem mais estabilidade nos jogos recentes Conseguindo rodar até mesmo o Alan Wake 2 que a RX 580 não consegue Em relação a Vega 7 Essas duas placas de vídeo tem 140% a mais de desempenho E ela tem como grande vantagem o baixo consumo de energia E são placas de vídeo ideais para quem tem um PC Gamer montado com a Vega 7 Com a fonte de 400 watts E quem é uma placa de vídeo tem que fazer o upgrade na fonte Indo agora para a casa dos 900 reais Não posso deixar passar duas placas que combinam perfeitamente com o Stink 600G Que são a RX 5500 XT E a GTX 1060 de 6 GB Ambas lá do AliExpress com estoque no Brasil Essas placas de vídeo já tem desempenho sólido Em 1080p e vão ter um aumento de desempenho em relação a Vega 7 de mais de 200% Continuando aqui no AliExpress com preço um pouco acima Na casa dos 1100 eu não posso deixar de falar de duas excelentes opções de placas de vídeo Que são a RX 5600 XT E a GTX 1660 Super Essas placas também dispensam comentários Rodam tudo com uma qualidade muito interessante de gráfica E te trarão um ganho de desempenho até 4 vezes maior em relação a Vega 7 E antes de entrar nas placas de vídeo que na minha opinião são as mais interessantes para você comprar no momento Visando uma maior longevidade Eu quero mencionar a placa de vídeo que tem voltado ao mercado Depois de ficar um tempo consumido Se ela manter esse valor atual dela de 1400 reais é uma excelente escolha Mas o ideal é que ela baixasse um pouco ali para casa dos 1200 Que é a RTX 2060 Essa placa da NVIDIA que fez muito sucesso no seu lançamento Merecidamente por conta da sua capacidade Vai formar um excelente combo junto com o seu 5600G Trazendo desempenho 5 vezes maior em relação a Vega 7 Bom rapaziada, chegando agora nas duas placas de vídeo que eu respondo de bate e pronto Quando me perguntam qual a placa de vídeo usar com o 5600G Que são do lado da AMD a RX 6600 E do lado da NVIDIA a RTX 3060 Uma ressalva em relação a ela nesse momento da gravação do vídeo É que os preços de ambas estão bem altos Estão acima do normal, por exemplo a RX 6600 está próxima aos 1400 reais Enquanto a RTX 3060 está acima dos 1800, o que é loucura Mas essas duas placas de vídeos com seu preço mais abaixo Por exemplo aqui na casa dos 1200 e 1300 reais São escolhas excelentes Sem dúvida são a combinação perfeita para usar com o seu Ryzen 5 5600G Entregando desempenho excelente em 1080p com a qualidade no alto E trazendo um aumento de cerca de 550% em relação a Vega 7 E galera, apesar de ser um pouco potente demais para o 5600G Eu não posso deixar de falar aqui da dupla RX 7600 e RTX 4060 Essas duas placas de vídeos de excelente desempenho também vão sair muito bem com esse processador Caso quando você for comprar sua placa de vídeo e uma dessas duas estiver em um preço interessante Na promoção, eu indico demais para você comprar ela Por exemplo, a gente já teve a 7600 sendo vendida por 1400 reais Enquanto a 40600 já foi vendida a 1600, que são preços excelentes Você vê nessa faixa de preço aqui, não perca tempo e compra para usar com o seu 5600G Essas placas já vão entregar tudo em 1080p E permitir até jogar em 1440p sem problemas E elas vão entregar um desempenho quase 700% superior do que a Vega 7 E com certeza são excelentes escolhas para quem quer uma placa de vídeo para jogar Sem se preocupar em ajustar os gráficos Porém, se fosse para eu indicar hoje para vocês a melhor placa de vídeo para você usar Com o seu Ryzen 5 5600G A minha indicação fica por conta da RX 6650 XT Na verdade, ela não ia ser a minha indicação somente para quem vai usar com o 5600G não Mas é uma indicação para qualquer pessoa que esteja montando um computador Hoje em dia busca uma placa de vídeo custo-benefício Custando seus R$1550 a 6.650 XT Se coloca no mesmo nível de desempenho da RX 460 e da RX 7600 Essa placa de vídeo já sobra rodando jogos em 1080p E consegue ainda um sólido desempenho em 1440p Sendo o melhor custo-benefício atual do mercado brasileiro se tratando de placa de vídeo Essa placa de vídeo vai cair como uma luva no seu PC E com toda certeza vai elevar em muito o seu nível de gameplay Mas então galera, se você chegou até aqui no vídeo eu peço que você deixe seu like Caso você tenha gostado Se inscreve aí no canal para apoiar nosso trabalho Comenta aí qual placa de vídeo você acha que poderia ter entrado nessa lista Qualquer dúvida também já comenta aí que eu vou te responder No mais o vídeo vai ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima E até a próxima E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma